O Samsung Galaxy M34 5G tem toda a barriga, senhor bateria. Quer dizer, ele tem uma baita bateria 6.000 com carregamento rápido e câmera frontal de 13 megapixels para selfies. Já a traseira é tripla, com estabilização ótica e flash. A principal de 50 megapixels, a de ângulo aberto de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels para fotos bem de perto. É dual chip nano SIM, num design com tela infinita de 6.5 polegadas Full HD Plus, com alta taxa de atualização e com sensor de digitais na lateral do aparelho. Vem com internet 5G, além do 4G e Wi-Fi bem rápido e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Conta com desbloqueio por reconhecimento facial e já roda sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 6 GB de memória RAM. Ele pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora você confere uma comparação de tamanho e mais informações. Aproveite e se inscreva também no canal. E agora você pode acessar o link na descrição do vídeo você pode acessar o link na descrição do vídeo.